Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 livros que já estão sendo adaptados para o cinema ou para a TV. Eu fiz uma listinha e anotei várias coisas aqui no meu carderninho de Doctor Who. Temos bastante coisa para conversar, então sim, menos enrolação. Vamos direto para a lista, mas só avisando que aqui na descrição vai ter todos os links das notícias que eu vou falar. Então assim, aqui trabalhamos com fontes. E também vai ter o link para vocês comprarem esses livros na Amazon e vocês, se fizerem isso, vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Alguns dos livros que eu vou comentar aqui ainda não foram lançados no Brasil, mas já tem confirmação de que eles vão chegar por aqui. Então assim que tiver também vai ter, enfim, tudo aqui na descrição. O primeiro livro que eu tenho para comentar com vocês, que já está em produção e inclusive tivemos uma notícia super recente, é o First Kill, que na verdade é um conto da Vitória Schwab, ou da V.E. Schwab, que está dentro do livro Vampires Never Get Old, que vai ser lançado no segundo semestre pela Galera Record aqui no Brasil. Esse livro, ele saiu no finalzinho de 2020 lá nos Estados Unidos e foi um mega sucesso, tanto que o conto da Vitória já foi confirmado para ser uma série na Netflix. E eles, assim que anunciaram a série, já falaram que estava em produção e que inclusive a Emma Roberts, que é uma atriz super famosa, ela é a produtora executiva da série junto com a V.E. Schwab. E mais recentemente foi divulgado que a Sarah Catherine Hook e a Imani Lewis vão ser as duas protagonistas. E além disso, como eu tinha falado, a Vitória Schwab é a autora, criadora e a produtora executiva. Esses são os créditos que ela tem lá no release oficial da Netflix. E além disso, também já temos alguns outros nomes confirmados nesse release, como por exemplo, a Jett Wixon, ela vai ser a diretora de dois episódios dessa série e ela já dirigiu coisas como How to Grow Your Mother, Justiceiro, Jessica Jones, Demolidor e Punho de Ferro. Então assim, vai dar bom. E a showrunner, que é a pessoa que comanda e manda e desmanda na série, é a Felicia D. Henderson, que ela já foi a showrunner de Empire e Todo Mundo Deu Cris e Justiceiro. Também no release oficial já foi divulgado que serão oito episódios de aproximadamente uma hora, cada um. E a pré-produção já está acontecendo e é um rumor ainda, né, no caso, que as gravações devem começar em abril. Ainda não tem data de quando que a série vai estrear na Netflix, mas eu imagino que ou vai ser no final desse ano ali, talvez pra realmente aproveitar a vibe do Halloween, ou então no ano que vem. E falando um pouquinho sobre o conto, a história é sobre uma menina que ela é uma vampira e ela vem de uma linhagem de famílias de vampiros, e também sobre uma menina que ela é caçadora de vampiras, e que a família dela também é conhecida por ser uma, né, caçadora de vampiros. E o que vai acontecer, você muito provavelmente já deve estar ligando um ponto no outro, elas vão ter esse embate em que elas vão ter que uma literalmente caçar a outra, e depois essa caça, menina, vai ficar em outros lugares, porque a gente já tá também confirmado aqui, que é uma série de fantasia com romance sáfico. Ou seja, elas vão se pegar. E também outras duas notícias sobre livros da Victoria Schwab, pra gente aqui comentar muito rapidinho, não vai fazer parte da lista, é só realmente pra vocês ficarem ligados, que tem muita coisa dela vindo aí. A primeira delas é de que o livro The Invisible Life of Ed LaRue, que vai ser lançado no segundo semestre pela Galera Record aqui no Brasil, já tá confirmado pra ter uma adaptação, e inclusive a Victoria, ela é a produtora executiva e também ela foi a roteirista do filme, ainda não temos muitas informações sobre isso. E assim que também saiu a notícia das duas protagonistas de First Kill, também saiu no dia seguinte uma notícia falando que a série dela, chamada Cassidy Blake, que também será lançada pela Galera Record esse ano, no caso, se eu não me engano, é no primeiro semestre, o primeiro livro é o Cidade dos Fantasmas, e justamente esse é o primeiro livro que está em produção para se tornar uma série de TV, em parceria com a ABC Signature e a... Pictures, que é basicamente a Fox. Um dos meus livros favoritos da vida vai ganhar também uma adaptação pela Netflix, que é O Problema dos Três Corpos, no caso, é a trilogia Lembranças do Passado da Terra, do Sin Chiu Liu, esse livro aqui, ele foi o primeiro livro não escrito em inglês a ganhar o prêmio Hugo, que é tipo o maior prêmio de ficção científica. Eu amo essa história, eu amo os três livros, eles são incríveis, e no finalzinho do ano passado a gente teve a confirmação dela, pela própria Netflix, de que realmente isso aqui iria ser adaptado, então eu vou ler todas as informações que a gente já tem sobre isso aqui. O primeiro de tudo é que os dois criadores da série de TV de Game of Thrones, eles vão estar envolvidos nessa série, eles vão ser os produtores e os roteiristas dos episódios, isso é ao mesmo tempo que muito legal, é muito preocupante, porque a gente sabe o que eles fizeram com Game of Thrones, então realmente, né? Mas ao mesmo tempo, Game of Thrones também é uma série incrível e muito grandiosa, e eles souberam adaptar as partes que realmente tinham os livros de uma maneira relativamente muito boa, então foi realmente uma série grandiosa, e eu acredito que, como essa trilogia também é mega-síssima grandiosa, porque a gente tá falando aí sobre alienígenas e invasão, e sobre exploração espacial, eu acredito que eles também vão conseguir fazer um trabalho muito legal. E, além disso, também vão ser os produtores executivos, como eu falei, junto com o Alexander Wu, e o Cinchilio, além de ser autor, ele também está ali classificado no release oficial como o produtor de consultoria, então muito provavelmente ele vai estar metendo o dedo ali dele na adaptação, pra que as coisas realmente não fiquem, né? A notícia da adaptação do primeiro livro saiu lá em 1º de setembro de 2020, e desde então a gente não teve mais nada concreto, porém, temos um rumor de que as séries vão ser diferentes de acordo com cada livro. A história de cada um dos livros da trilogia, eles seguem caminhos bastante diferentes, justamente porque eles se passam em momentos diferentes da história da humanidade. Esse primeiro livro, ele começa em 1960, e ele termina ali no iniciozinho dos anos 2000, 2010, e já o segundo livro, ele também começa mais ou menos onde esse livro termina, mas ele avança muito tempo no futuro, e justamente a maior parte dele se passa em um momento completamente diferente. E já o terceiro livro é de fato uma história completamente voltada para o futuro, lá em vários séculos na frente, e esse rumor diz que cada livro vai ser adaptado para uma série diferente, levando um nome diferente. Como eu falei, isso é rumor, a gente não sabe se isso é oficial, então vamos ter que esperar para ver o que vai vir daí. Num resumo muito resumido, a história dos problemas dos três corpos é que a gente vai ser invadido por ETs que querem dominar a Terra, porque a gente não está conseguindo dar conta da Terra do jeito certo, então a gente está acabando com o nosso planeta, e essa raça alienígena, eles estão com o planeta deles acabando, eles vão, enfim, sofrer um certo problema, e eles querem pegar a Terra para eles, só que a única questão é que vai demorar aí quatro séculos para eles chegarem até a gente, e a humanidade não vai conseguir avançar tecnologicamente de uma maneira que a gente consiga realmente, enfim, deter essa invasão alienígena. E é incrível, maravilhoso, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa trilogia, então se vocês quiserem, só vir aqui nos cards. E agora falando sobre um outro formato de livro, nós temos a HQ, O Príncipe e a Costureira da Gen 1, que foi publicado no ano passado pela Darkside, e é incrível, é maravilhoso, eu amei muito, muito, muito esse livro, inclusive também tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Em 2018, a Universal anunciou que adquiriu os direitos de adaptação disso aqui, mas ficou ao léu, ninguém teve muito mais notícias sobre isso. E em 2020 foi anunciado que a Kristen e o Bob, que são a equipe criativa, por trás dos filmes Frozen 1 e 2, e do Viva, A Vida é uma Festa, que são tipo três filmes incríveis, e que são de fato três filmes musicais muito bons, eles vão estar envolvidos na produção. Novamente, essa foi a última notícia que a gente teve, mas muito provavelmente isso aqui já está em processo de produção. Eu imagino que por ser musical, vai dar um trabalho a mais, porque justamente eles vão ter que pensar em músicas pra isso aqui, e realmente fazer uma parada incrível, como eles conseguiram fazer com esses três outros filmes da Disney, que são maravilhosos. Mas dessa vez, no caso, vai ser pra Universal. Outro livro que também temos para comentar aqui, que também já está em produção, mas esse a gente ainda não tem tantas novidades assim, é o Guia do Cavaleiro para o Vice-Virtude, da Mackenzie Lee. Esse livro aqui também foi publicado pela Galera Record. E os direitos disso aqui tinham sido adquiridos há bastante tempo, mas a gente não teve tantas notícias assim sobre o que estava acontecendo nesses bastidores. E aí, até que a própria autora postou uma foto do roteiro pronto, e aparentemente eles estavam realmente fazendo aquelas reuniões em que falam sobre o roteiro, e que aí lê, e aí talvez debate com o elenco, a gente realmente não tem muita informação sobre isso. As únicas coisas que a gente sabe é que o roteiro está pronto, e que é uma série da HBO. Essa daqui é uma história de amor entre o Monty e o Percy, que eles são dois melhores amigos, e eles decidem fazer uma Eurotrip junto com a irmã Felicity. E acaba que, né, essa coisa aí também, eles vão acabar se aproximando muito, e eles vão, enfim, eventualmente ficar em mais do que só amigos. Como essa história daqui é uma história de época, então realmente é muito trabalhoso, e é muito, muito, muito caro fazer esse tipo de produção, porque justamente você não tem como gravar isso aqui no presente. Então você tem que transformar todos os cenários em cenários antigos, as roupas têm que ser antigas, e fora que é literalmente uma viagem que eles vão fazer, então se passa em vários lugares diferentes. O Greg Berlante, ele vai ser o produtor dessa série, e já está confirmado desde que rolou o anúncio, e ele é o responsável por Riverdale, por The Flash e Sabrina. Então a gente teve a notícia de que o Guia iria se tornar realmente uma adaptação lá em 2019, depois em 2020 a gente teve a foto do roteiro, e depois nada mais a gente teve. E por último, mas não menos importante, temos aí também Percy Jackson, que foi tudo isso aqui que eu vou falar foi divulgado do meio do ano passado pra cá. Então assim, estamos tendo uma overdose de Percy Jackson. Em maio de 2020, o Rick Riordan e a esposa dele fizeram um vídeo anunciando que Percy Jackson seria adaptado para uma série no Disney+. Eu lembro que esse dia foi um caos na internet, todo mundo só falava sobre isso, e foi realmente muito, muito, muito eufórico. Ao que parece, pelo que o Rick Riordan está falando, de fato, ele e a esposa vão estar muito envolvidos nessa série, eles devem provavelmente fazer um trabalho de consultoria, assim como o Saint-Chill vai fazer com o programa dos Três Corpos, pra que justamente a série seja o mais fiel possível aos livros. Uma das informações que ele também já passou é que muito provavelmente os personagens vão ter uma faixa etária mais parecida com os livros ali, por volta de 12 anos, diferentemente dos filmes que foram feitos pela Fox também, com o Logan Lerman, que eles já tinham uma aparência ali de 14, 15, 16 anos. E foi só em dezembro, no finalzinho do ano, que foi divulgado o primeiro teaser com a logo oficial da série, que de fato vai se chamar Percy Jackson e os Olimpianos, né? Só que em inglês. E isso foi divulgado no painel pra investidores da Disney, que eles anunciaram várias outras novidades incríveis, então assim, se você não ficou sabendo disso, eu aconselho fortemente você a procurar. E ao que parece também, a primeira temporada vai ser baseada apenas no primeiro livro, e consequentemente, os outros livros vão receber suas próprias temporadas. A esposa do Rick Riordan também divulgou em novembro, que o roteiro do piloto já está pronto, e que já foi enviado pra equipe, e eles, enfim, devem já estar trabalhando nisso, mas em contrapartida, o próprio Rick Riordan já disse no Twitter dele várias vezes que essa adaptação vai demorar alguns anos pra gente realmente ver a luz do dia. Muito provavelmente a gente deve ter isso aí, essas notícias, lá pra 2022, 2023, porque realmente é uma série que vai dar um mega hyperpower trabalho. E ainda mais sabendo que os próprios fãs odiaram os filmes, então eu acho que a Disney vai ter um trabalho muito redobrado em cima disso pra não cometer os mesmos erros. E por último, o Logan Lerman, ele até já comentou sobre a série, ele, numa entrevista, que eu vou deixar aqui na descrição, ele fala sobre vários outros filmes da carreira dele. E a jornalista, quando está falando de Percy Jackson, especificamente, ela pergunta se o Logan Lerman já estava ali, ciente de todos os pedidos dos milhares de fãs nas redes sociais dele, querendo que ele participe de alguma forma com essa série. Inclusive, estavam pedindo pra que ele fosse o próprio Poseidon, então seria muito legal se ele, que foi o Percy no filme, fosse agora o pai do próximo Percy, e seria realmente muito fofo. Mas ele disse que ainda não tem informação sobre isso, ele gostaria muito de estar envolvido no processo, mas que ainda está muito cedo pra ter alguma notícia de fato do que vai acontecer. Justamente porque, né, não temos notícias sobre nada ainda. Mas aqui basta a gente torcer pra que realmente ele esteja, porque, assim, eu amo o Logan Lerman, então pra mim ele pode estar em qualquer coisa. Então esses foram os cinco livros que vão ser adaptados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm notícias de outros livros, podem deixar aqui na descrição. e no próximo domingo eu vou soltar um vídeo falando sobre cinco adaptações que, em tese, deveriam sair, mas foram esquecidas completamente no churrasco. Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito pra você ficar sabendo sobre esse vídeo. E se você está vendo do futuro, o vídeo vai estar linkado aqui nos cards. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!